Oi, gente! Oi! É visão de raio laser? Visão de raio laser! Não é? Não tem isso! Não, ele atira a raio laser! Visão de raio laser! Não tem que sair raio laser! Ele só enxerga a raio laser, mais nada! Não serve pra nada, é o pior superpoder da história do herói! Seguinte, vou explicar! Amor, você tá conseguindo ficar pior! Eu gostei! Você tá conseguindo piorar a cada segundo! Você é um pai de família, por favor, se comporte como! Deixa eu pegar meu óculos e meu chapéu! Tá bom, deixa ele ficar assim! Deixa eu explicar pra vocês! Seguinte! Ah, quem fala o seguinte sou eu! Olha! Ah, nossa! Você registrou a palavra seguinte! Você criou ela no dicionário! Nossa! Seguinte! Fala oi, Denise, também! Ridículo! É a convivência! Seguinte! Estou com 35 semanas de gestação e a partir de 37 semanas e meio, e meia, sei lá, já pode nascer! A Bia já pode nascer! Tipo, não é mais considerado prematuro! Então, não sabemos se ela vai ser uma criança apressada, uma criança não tão apressada assim! E aí estão cobrando muito no quartinho! E a gente não mexeu nada até agora, vocês viram nos vídeos anteriores, né? Não tem nada! Continua igual! Ai, tô ficando desesperada só de falar desse assunto! Mas, por outro lado, porém, entretanto... A gente já tem um bercinho que vai do lado da cama, a banheira de dar o banhozinho... E um cadeirão que ele serve de cadeirinha de descanso enquanto é... Então, enquanto é recém-nascido, cadeirinha de descanso! Aí depois quando começa a comer, cadeirão de alimentação! E a gente tá tudo encaixotado aqui! Então a gente pensou aqui com os nossos botões! Se a gente tem isso, tá tudo bem! Entendeu? Se o quartinho demorar ou não, a Bia vai ter uma estrutura boa aqui! Tem tudo! É! Tem o bercos, tem coisa pra tomar banho, tem negócio pra descansar... As roupinhas a gente já lavou! Então a gente vai montar o quarto da Bia agora, nesse vídeo! Montando o quarto da Bia! Pra Bia, da Family Friend dele! O pelo da cachorra! Nossa, essa música! É muito YouTube! Só usam essa! Bom, vamos montar então! Começa por onde? Não sei, o que você acha? Vamos na Mallorca logo! Ih, tá quase caiu ali, enfei do dominó! Nossa! Tá empoeirado! Gente, tá tudo empoeirado! Meu Deus! Banhinha! Dá pra ter que segurar! Apoia aí! Ah, mentira que eu venho montada! Olha aí! Não tem trabalho nenhum! É pesada? Não, tá beliscando meu dedo! O que tá acontecendo? Tá beliscando meu dedo! Como eu ajudo? Já parou já! Tem mais nada aí dentro? Não! Vamos lá! Vamos lá! Tcharam! Meu Deus! Não tem segredo nenhum! Voltando! É, a gente incluiu a imagem de uma GoPro! Vai pousar o helicóptero aqui? Vai pra celular, vai celular! E aí, a imagem daí tá mais ampla! Aqui vai pegar mais detalhe do rosto! E aí, vocês vão ver a zona que tá aqui, tá? Não se importe! Eu virei tio mesmo, né? Tô falando pra não se importar com a bagunça! Tá, amor! Tem que aprender como é que... Isso aqui deve ter que apertar... Olha, só aperta! Deve ter que apertar junto com aquele lá pra... Coisar! Pra travar! Daí deve ter as regulagens de altura! Travou! Travou? E aí, tem que tirar isso aqui agora! Nossa! As tesouras tudo cegas aqui em casa! Essa aí tava boa, essa aí é muito grosso! Olha o tamanho do negócio disso aqui! Olha o lacre! Que isso! Olha, 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 olha! Tcharam! Tcharam! Não é só isso, tá? O que mais? Isso aqui mesmo! Isso vai tomar um monte! Mas isso aí não é pra trocar aqui? Não! É pra pôr em cima! Como é que é? Isso aí põe em cima disso aqui! Pera! Põe... Encaixa aí essa banheira! Tcharam! Olha como ela é! Essa aqui é a lateral! Hã? Essa aqui, ó! Essa aqui tá encaixada? Não é assim não, vida! Tem que... Tem que apertar, ó! Ali, ó! Não, mas deve ter coisa pra apertar mesmo! Tem que... Tem que fazer força! Como? Assim! Aí! Isso aqui é aqui! Isso aqui! Do lado e põe aqui, ó! Não faz sentido! Isso é pra pôr dentro, ó! Não faz sentido! Você não joga... Hã? Não coube? Vai chegar lá pra pôr dentro! Não, é assim, ó! Tira, né? Tá certo, ó! Não tem um negocinho, outro não! Aí coloca lá do outro lado! Homem de quebrar! Aí! Foi! Aí tá mandando o primeiro encaixar... Pera, 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 não! A torneirinha que tá aqui dentro! Primeiro... Cada rodada é um tapa na cara! Pronto! Aí agora, antes de encaixar... Tem que encaixar a rodinha! É, pode encaixar já! Tcharam! E aí, só finalizar a rodinha! Vai arrastar! Gente, achei que ia ser mais difícil! Ah, se criança hoje em dia é fácil! A regulagem de altura, então, é no... No pezinho! Tem três pontinhos aqui, ó! Tá vendo? Aí, cada pontinho... Mais alto! Aí! Montamos! Quando quiser! Só! Ai! Adorei! Não, 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 não! Elas estão todas sejam da obra! Estão podres! Montar no primeiro item! Nossa, adorei! Aí! Tcharam! Para não ficar batendo, ó! Botou aqui! Entendeu! Ai, sabe o que a gente comprou? Lembra aquela redinha de dar banho? Quando ela foi bem pequenininha? Colocar aqui já! Mas, ó! É bom que a gente não vai ficar assim, ó! Você vai ficar, Tessa? Você vai! Não! Tá bom, hein! Meu braço é gigante também! Nossa, ótimo! Amei! Vamos pro próximo! Eu acho que essa aqui vai ser a mais difícil! Que beleza! É aquela cadeirinha que fica meio que em balanço, sabe? De um lado pro outro! É pesado? É o barco! É dar uma cadeirinha que balança sozinha, né? E meio que faz, acho que um barulho, né? Ah! Então isso aqui vai ser fácil! Isso aqui é eletrônico! Isso aqui vai ser uma peça encaixada na outra! Aqui é o apoio, né? Que apoio! É super pesado! Isso aí vem em cima pra entreter o Enem! O que é isso aqui? É destruído! Mas o que que é isso? É a base da cadeira, ela é redonda! Marcos, vamos precisar de uma do Alfa! Calma, vamos ver todos os itens! Ninguém precisa de uma do Alfa! É o contrário, Marcos! Eu acho que vai ser difícil! Como se pensa! Tem um aplicativo, sai música! Vai ser de interesse! E dá pra colocar mais nos membros! É, é muito rápido Adorei Tem pra adulto? Isso é legal Gente, parece que deve acalmar muito o neném Tem barulhinho, é só um branco que chama Que é tipo, a mesma coisa do barulho de secador de cabelo Que dizem que é barulho do útero Nunca vamos saber se é barulho do útero E dá pra você colocar a música que você quiser aqui também Vou botar o cabinho e é só encaixar ele na frente Ah é? É, ali, aquela entradinha lá que eu tentei Acho que pode ser qualquer música Que top Ó, todos esses produtos aqui, não é publi, tá? É espontânea É indicação espontânea É, todos são da Grave Dicas, tá? Que eu vou deixar o site aqui na descrição E tem meu ponto de desconto que é Tata, tem 10% Próximo Ah, isso aí é fácil Nenhum vai ser mais difícil que esse aqui Ixi, pelo jeito você quer me ter montado também, ó Tá caindo tudo Ai meu Deus, o que é que eu faço? É, a caixinha é bem compacta, né? Ó, primeiro vamos tirar tudo a... Esse aqui é o colchão Nossa, olha quanta coisa pra cortar Nossa, espirrou aqui em mim Cadê a tilápia? É, então, a tilápia é um perigo A tilápia pegou com certeza Se ela não tá aqui, ela pegou É? Ó, esse negócio aqui embaixo Compartimento aqui tem um acabamento Você põe o zíper só pra não ficar o ferrinho a amostra Bonito Aí Olha como ele é Super bonito E aí, pra gente colocar na nossa cama é assim, ó E aí, fica tipo, a gente coloca na nossa cama aqui, entendeu? No lado de altura, ó Então a gente pode, dependendo da altura da nossa cama, a gente regula aqui E deixa super certinho Pra ver que ia ficasse do nosso ladinho Ai, eu amei Último! Última! Eita, quebrou, quebrou Quebrou, vixi, a tela toda Mentira Idiota! Eu ia falar, já é a terceira GoPro que você estraga Por último O cadeirão de alimentação Que linda Tá certinho, essa salinha até o final Ah, esse aqui é facinho É o mais pesado, mas é facinho Olha lá Ah, já vem a estrutura toda pronta Deixa eu tirar isso aqui Senão nós não conseguimos andar Eita Tudo solto Ih, esse aqui vai dar trabalho Você tá te vendo? Já vem com a rodinha Não, esse é o acento Então é aqui, certeza Vai, trava Aqui tem o manual É o mais que veio É da MaxiCose É só montar e encaixar Vou colocar a cadeirinha aqui Não sei colocar Será que tá certo ou é pra trás? Não, acho que é aí mesmo É que tem esse encaixe aqui Ah, esse aqui é fácil Então Esse aqui é quando... Quando a uraninha já tá muito grande Pra comer, né? Não, é tipo Quando já não cabe mais isso aí E aqui é pro descanso do pé também? É Tem duas opções de montagem Por isso que isso aqui é do uso de... Tipo, desde recém-nascida até grandinho Até 30 quilos Caraca, dá pra usar bastante Onde a gente vai usar com ela recém-nascida Vai ser a cadeirinha de descanso Aí tem que ser inclinada mesmo Aí quando ela começar a comer Coloca aqui E coloca esse trem aqui, ó Tira, vai, não vai Melhor não Deixa eu deixar guardado por um tempo Acho que esse aqui vai queixar longe A gente descobre na época E é isso Pra guardar Apertou aqui As perninhas diminuem Dá pra pôr num cantinho de boa Aham É isso? É isso Nossa, tá pegando essa bagunça toda aqui na GoPro? Demorando a gente vai deixar isso tudo Vai ter que ficar aqui no seu quarto Ah, vai E meus vídeos? Meus vídeos vão ter que ficar agora Com o cenário infantil um pouco Pronto Ela já tem como sobreviver E a gente foi gravar esse vídeo Falando, é, 20 minutinhos Mas é rápido Acho que foi 20 cada Cada coisa que a gente montou Eu só me choro Nossa Até suadeira Ai, coitado Quarta B tá pronto Pelo menos É verdade Já tem o quartinho Então parem de perguntar do quartinho Porque é isso aqui que vai ser o quartinho dela Entendeu? Tem tudo Não, agora a gente começar a fazer o quartinho mesmo A gente filma, né? É, só pra mostrar os... Tudo que ela... As regalias da Bia Gente, se inscreve no canal Deixa o like Deixa aqui nos comentários Se vocês rearem que a gente mostre Que a gente... Isso aqui pediram quando eu postei Nos stories Falavam Ai, grava montando Pra gente ver como é É, um tipo de vídeo diferente, né? Não vai ter... Às vezes pode ficar um tempo sem fala Porque a gente tava realmente montando Digam se vocês gostaram É nóis Beijos Beijo Valeu Até a GoPro ali também, ó Hum... Olha aí, ó Mas a finalização é Tão de coisa Eita Tchau 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 Obrigado.